Olá, pessoal, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar na Procuradoria-Geral da República, não é? Que é a comandante, a chefe do Ministério Público, e o procurador se chama Rodrigo Aras. Ele vem sendo criticado internamente por outros procuradores. Eu mesmo já ouvi algumas dessas críticas. O que está se dizendo é que ele está cada vez mais bolsonarista. Ele acaba passando pano, passando a mão na cabeça do presidente da República e também impedindo o andamento de investigações que, de alguma forma, constranjam o Poder Executivo. Portanto, Bolsonaro e seu governo. E ele vem sendo criticado, como eu disse, internamente, inclusive. Agora mesmo, o ministro Dias Toffoli, na verdade foi ontem, ele fez uma cobrança direta a Aras, dizendo, olha, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, ele pediu que o presidente da República comprove as reiteradas declarações, isso entre aspas, de que as eleições de 2018 foram fraudadas. Como o presidente disse que tinha provas e não as demonstrou, não comprovou, o que o Alessandro Vieira quer saber do Supremo é, alô, Supremo, alô, Procuradoria-Geral da República, como é que fica isso? Pode falar à vontade, pode desmerecer a urna eletrônica, pode enfraquecer o processo eleitoral e ficar por isso mesmo? Como o Aras ficou calado, não falou nada, isso cria um grande embaraço. E como o relator desse processo do Supremo é Dias Toffoli, Toffoli disse, Aras, qual é a posição da Procuradoria-Geral da República? Como a Procuradoria está sob comando de Aras e Aras, pelos seus pares, seus amigos, é tido como bolsonarista, como governista, pode ser que ele nada faça, mas ele tem obrigação de fazê-lo. Vamos acompanhar para ver o que vai, afinal de contas, fazer a Procuradoria-Geral da República e qual será mais esse passo que Aras, Rodrigo Aras, vai tomar. Você pode me acompanhar nas redes sociais. Se for pelo Instagram, sidnerrezende.srzd ou pelo Facebook, como você já conhece, e também pelo Twitter. Basta Sidner Rezende. Um abraço.